Vamos saber tudo sobre o novo governo israelense com o nosso professor Samuel Feldberg, o correspondente de política do Shalom Brasil. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. Enquanto o novo governo tenta se consolidar, as ameaças vêm de vários lados. No campo interno, Netanyahu declara abertamente que como líder da oposição vai fazer todo o possível para derrubar esse governo, que é um governo frágil e que com qualquer deserção poderia efetivamente ser eliminado logo no início da sua gestão. No lado externo, temos as provocações do Hamas ainda limitadas, com balões incendiários sendo lançados contra o território israelense, provocando incêndios e, consequentemente, retaliações de Israel através do bombardeio de instalações do Hamas. A pergunta é, quanto dessa escalada poderá levar a um novo confronto, testando os limites desse novo governo? E a esse governo não faltam desafios. Num primeiro momento, é necessário encontrar uma fórmula para a retomada da economia e uma eliminação do déficit que foi causado pelo apoio generoso do governo à população durante o último ano. está na pauta a investigação sobre o incidente no Monte Meron que custou a vida de algumas dezenas de membros da comunidade ortodoxa e que, se não tiver uma solução, se não for encontrada a razão para a tragédia, poderá se repetir nas festividades do próximo ano. E, além disso, a polícia ainda está lidando com os distúrbios provocados pelos extremistas judeus e árabes israelenses durante o último confronto em Gaza. Nas cidades mistas de Ramla, de Lod, de Aku, houve incidentes que custaram a vida de cidadãos israelenses e os extremistas que os provocaram têm que ser encontrados e têm que pagar o preço. E a notícia positiva da semana é que o valor das empresas israelenses negociados na Bolsa de Nova York atingiu 300 bilhões de dólares. E, toda semana, novas empresas saem ao mercado, novas empresas com novas tecnologias, novas descobertas e novos desenvolvimentos. O mercado israelense continua pujante e, certamente, vai absorver a maior parte da mão de obra que ficou desempregada durante a pandemia do corona. Nos vemos na próxima semana.